É isso aí pessoal do canal, então a pedido nós vamos fazer o seguinte, hoje eu vou cantar a moda do trio Parada Dura Último Adeus em primeira voz, depois vou colocar outro vídeo cantando em segunda voz, somente a voz e o violão Para ficar mais fácil para treinar, então se você quiser fazer junto comigo para treinar, depois fazer a voz a segunda ou a primeira para ir treinando a primeira ou a segunda vai ficar mais fácil para isso Vamos gravar na nota no tom sol, sabemos que o original em si, mas é muito alto, principalmente para algumas pessoas que não conseguem alcançar Então se você quiser treinar, fica mais difícil, ainda quanto mais alto, mais difícil de treinar Vamos cantar um pouco mais baixo, só para vocês irem aprendendo a fazer as duas vozes Vou cantar Esta é a última vez que te vejo Somente vim dizer adeus e partir Não vou nem sequer pedir um beijo Sei que seria inútil pedir Não precisa mais virar meu rosto Nem tratar-me com desprezo assim Sei que em seu coração tem outro Não existe mais lugar pra mim Perdi Perdi a ilusão da vida Porque Seus carinhos para sempre eu perdi Os meus sonhos de amor morreram Quando no seu coração eu morreram Quando no seu coração eu morreram O meu coração eu morreram Seus carinhos para sempre eu morreram Para sempre eu morreram Quando no seu coração eu morreram Obrigado.